11 horas e 26 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora informações sobre um acidente, mas você que está aí acompanhando o programa e principalmente acompanhando essa primeira rodada aí das eleições de 2016, amanhã a gente recebe aqui nos nossos estúdios o candidato José Ricardo do Partido do Trabalhador do PT. Então você que está aí do outro lado, fica ligado que amanhã a gente recebe ele trazendo os planos de governo, tendo essa conversa com o telespectador, serão 15 minutos de conversa sobre os assuntos que dizem respeito à gestão municipal e um minuto de considerações. Então você quer saber mais informações, quer saber outras informações sobre os candidatos, afinal de contas, só com informações é que a gente vai escolher bem os nossos gestores, amanhã José Ricardo do PT estará aqui nos nossos estúdios, a gente vai conversar com ele sobre todos os assuntos que dizem respeito ao município. 11h27, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado conosco e fica aí sabendo o que aconteceu no fim de semana, vamos falar de acidente de trânsito. Infelizmente um acidente acabou arremessando uma pessoa, um carro acabou arremessando uma pessoa no viaduto Gilberto Mestrinho, ficou gravemente ferido, a gente tem informações aqui nos nossos estúdios, principalmente que testemunhas disseram que o homem que atingiu esse, o motorista que atingiu esse homem fugiu do local sem prestar socorro. Ele havia parado para socorrer uma outra pessoa que estava com o carro em pane no viaduto e acabou sendo atingido pelo outro veículo. É destaque de trânsito no programa da comunidade que a gente traz agora aqui na tela. O acidente foi aqui no complexo viário Gilberto Mestrinho. Era por volta de meio dia. O engenheiro Heitor Aparecido resolveu parar o próprio carro para ajudar o condutor de outro veículo que estava no prego. Heitor estava neste carro vermelho e estacionou próximo à coluna do viaduto, quando foi surpreendido por este carro preto em alta velocidade. Segundo a família de Heitor, com o impacto da batida, ele caiu desta parte do viaduto, uma altura de aproximadamente 8 metros. Heitor ficou estirado no meio da rua. Por sorte, nenhum carro estava passando no momento do acidente. O engenheiro de 56 anos sofreu vários ferimentos, entre eles uma fratura exposta no tornozelo direito. Ele foi levado para o hospital pelo SAMU. Familiares dele foram ao local do acidente. Eu quero que o cara que causou o acidente aqui apareça aqui, para ajudar mesmo a vítima aqui. Eu quero que ele apareça aí, porque ele fugiu. O ponteiro do carro que causou o acidente parou em 90 quilômetros por hora. Segundo testemunhas, duas pessoas estavam dentro do veículo. Depois do acidente, elas teriam fugido sem prestar socorro. Agora você vê, né? Olha só que responsabilidade. Que responsabilidade que a gente traz numa ação em que o ser humano se vê numa situação de risco, de perigo, de ser causador de um acidente e foge. O homem não morreu. Ele está sendo submetido a atendimento. Apesar de ter caído de uma altura de 8 metros, como disse Fred Rocha ali na passagem dele, trazendo as informações, e ter tido um ferimento muito grave ali no tornozelo, no calcanhar. Ele teve fratura exposta no calcanhar. Foi um acidente e tanto. E a gente vê duas pessoas que acabaram fugindo. Vão alegar que estava com medo de sofrer represália, de sofrer qualquer tipo de agressão, mas já se apresentaram. Foi ontem o acidente. São 11 horas e 29 minutos. Alguém já foi até a delegacia se apresentar, se explicar por que que não parou, por que que não saiu ali no local para poder prestar o atendimento. Alguém ligou para o SAMU para poder chamar o mais rápido possível o atendimento médico para atender o engenheiro que estava ali jogado no chão? São questões que a gente se coloca. Eu ouvi uma vez de uma amiga e eu gravei isso para o resto da minha vida. A gente só conhece uma pessoa, a natureza da pessoa, do que aquela pessoa é capaz, se para o bem ou para o mal, quando ela está numa situação difícil. Muita gente costuma dizer que é conhecer uma pessoa, depoderar ela. Também, mas principalmente, a gente só sabe do que aquela pessoa é capaz de fazer ou esconder, ou atender, ou não, quando ela está numa situação difícil. Quando ela se vê numa situação de caos, como diz aqui o diretor Nascimento. Quando ela está ali numa situação em que ela é julgada, em que ela cometeu um crime, ou culposo, ou doloso, aí a gente sabe o que é o caráter da pessoa. Porque você vê aí, duas pessoas dentro de um veículo, arremessam o ser humano de um viaduto, o ser humano cai lá embaixo e simplesmente eles correm. Vamos dizer que estavam com medo de apanhar, com medo disso ou com medo daquilo. Mas, quais são os medos deles? Qual é o medo que é pior? Aquele que está ali acidentado com medo de morrer ou você que está com medo de apanhar? É muito complicada essa situação. Eu sei que para se julgar é muito difícil, nós não temos o que julgar. Mas aí, a situação é essa. O engenheiro parou para fazer um bom atendimento, para poder prestar auxílio para uma pessoa que estava em pane mecânica e foi arremessado do viaduto. Eu espero que ele, claro, saia bem, se recupere integralmente dos ferimentos, mas continue com essa bondade no coração de auxiliar as pessoas. Afinal de contas, quando a gente está nesse mundo, a gente está, infelizmente, correndo risco para tudo. Ou fazendo o bem ou fazendo o mal, nós estamos à mercê do livre-arbítrio do ser humano. O que a gente pode esperar sempre é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus nunca falha. 11h31, você que tem do outro lado, vamos trazer informações de polícia. Caprifica nessa sirene, Ricardinho. Traz a sirene para a gente que a gente vai trazer informações lá de Parintis com o Tadeu de Souza. A polícia de Parintis apura, está apurando aí a uma suposta execução na noite de ontem na estrada Eduardo Braga. A vítima, um ex-presidiário. É destaque de polícia, agora na tela. O fato aconteceu na entrada de um ramal da estrada Eduardo Braga. A estrada que liga a comunidade do Macurani e também ao aeroporto Júlio Belém. Faz o contorno e chega ao aeroporto Júlio Belém. É na zona sul da cidade de Parintis. Na tela do agora. O ex-presidiário Adenilso Azeiro Pessoa, 27 anos, conhecido como da Pena, foi encontrado morto na noite de ontem na estrada Eduardo Braga, zona sul da cidade. Seu corpo foi encontrado no ramal e tinha quatro perfurações de arma de fogo, supostamente de calibre .38. Dois tiros atingiram a cabeça da vítima. Outro disparo perforou o tórax e um quarto atingiu o braço. Da Pena cumpriu pena na unidade prisional de Parintins. Uma testemunha, cujo nome está sendo mantido em sigilo pela polícia, viu um casal saindo do ramal após os disparos de arma de fogo. O delegado Bruno Braga informou agora há pouco que só vai falar com a imprensa, provavelmente amanhã de manhã, quando ele já tiver todos os dados da investigação que está em andamento. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Infelizmente, quando você está no mundo do crime, é o que eu sempre digo aqui, ninguém acha que vai morrer, ou então arrisca com a vida, né? Joga com a própria vida nesse mundo aí que é, nesse jogo que é a criminalidade, onde nunca ninguém ganha, todo mundo perde. A criminalidade é um jogo que todo mundo perde. E a gente traz aqui o exemplo desse ex-presidiário que Tadeu de Souza muito bem trouxe aqui, que ele estava preso, saiu da cadeia e foi executado. Porque o fim de quem está no crime é esse. Ou você é preso ou você é morto. E infelizmente, às vezes, as duas coisas acontecem. Você vai preso, sai, sabe Deus o que foi que você fez no seu caminho tortuoso, tortuoso no seu caminho desvirtuado, arruma um monte de desafeto, um monte de gente querendo se vingar, todo mundo pensando a mesma coisa, que a criminalidade é que dá um fim legal, dá um resultado bom, o bom é ser brabo, o bom é ser corajoso e trabalhar na criminalidade, e acaba com a vida das pessoas. É isso. O resultado é esse. Não existe um final feliz para quem está no mundo do crime. Infelizmente, você vai achar série de desculpas, você que está no mundo do crime. Não estou falando com um cidadão de bem que está na batalha aí, trabalhando, para receber o seu salário no fim do mês, não. Estou falando com aquele que está aí, infelizmente, ou preso ou solto, mas que escolheu coisas ruins na vida. Não tem outra saída. Não tem outra. Infelizmente, o resultado é ou vai preso ou morre. Ou os dois. Que foi o que aconteceu com esse caso que o Tadeu de Souza trouxe para a gente de Parintins. Os dois casos. Ah, mas a vida é difícil, ninguém tem dinheiro. Eu conheço um monte de gente que, infelizmente, está desempregada nesse momento de crise, está com os filhos, passando necessidade em casa, está fazendo um bico aqui, outro ali, rezando todo dia para aparecer um trabalho ou um extra para poder botar o dinheirinho dentro de casa, mas é honesto, está na vida reta. Não está usando o crime como desculpa para ganhar dinheiro, ou como a gente já trouxe aqui, porque já teve gente que, inclusive, roubou para pagar, alegando que queria pagar o aniversário da filha, filha pequena de 13 anos de idade. Nós já trouxemos casos assim. Aí, o que pergunta dessa criança, que não tem nem noção do que é um aniversário, a noção que ela tem é o que os pais colocam na cabeça dela, quando a criança de 3 anos não sabe o que é o aniversário, sabe o que é o bolo, o que é isso, o que é aquilo. Sabe o que ela sabe bem? O que é que uma criança de 3 anos, de 2 anos, 1 ano, quer? Quer o pai, quer a mãe ali do lado, abraçando, dando beijo. Aí o cara comete... Lembrei agora de qual foi o caso. Foi o caso daquele assalto que aconteceu dentro do olho, onde o homem foi executado com um tiro na nuca. Ele acabou reagindo, eram 3 envolvidos, e o que estava armado. E acabou atirando contra um dos passageiros que tentou fugir dentro do ônibus, disse isso. Eu fui cometer um assalto para fazer o aniversário da minha filha de 3 anos. Conversa. O que criança quer, o que os filhos de quem, de repente, está na criminalidade quer, é a companhia do pai, os carinhos da mãe, a felicidade de ter pai e mãe dentro de casa. É isso que essas crianças querem. Essas crianças não querem dinheiro, não querem bolsa, ou o que quer que seja de material. Quer a pessoa. Porque criança não entende ainda o valor do dinheiro e não entende o valor do presente. Quer a pessoa. E infelizmente, quem está preso não pode dar isso para o filho. São 11 horas e 36 minutos, a gente segue com a nossa ronda. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade, porque hoje é feriado, mas a gente está trabalhando aqui, está de serão. E quem está de serão traz informações de polícia. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a Operação Greenfield. É uma operação que investiga o desvio de cerca de 8 bilhões. Não são 8 milhões. São 8 bilhões de reais. Dinheiro desviado de fundos de pensão. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é Fred Rocha. Fred. 127 mandados judiciais estão sendo cumpridos pelo Brasil. Eles foram expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília. São mandados de prisão temporária, de busca e apreensão e de condução coercitiva, que é quando o investigado presta esclarecimentos na Polícia Federal. Aqui em Manaus estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Pelo menos 560 policiais federais estão participando desta operação em todo o Brasil. A PF está contando também com o apoio técnico do Ministério Público Federal nesta operação, além da Superintendência Nacional de Previdência Complementar e da Comissão de Valores Mobiliários. O nome da Operação Greenfield faz alusão aos projetos que ainda estão no papel. As fraudes foram descobertas a partir do momento em que chegou-se à conclusão dos déficits bilionários apresentados pelos fundos de pensão. Entre os casos estão investimentos de forma temerária ou fraudulenta. Eu volto com você ao estúdio. Gente do céu, o que é isso, né? 8 bilhões! Dá pra gastar numa vida, Cris? 8 bilhões de reais? Pra quê, né? Dá? Dá, Catito? Hein, Rildo? Rildo? Dá pra gastar 8 bilhões numa vida só? 8 bilhões de reais dá pra gastar? Não tem que viver de novo, né? Porque uma vida é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro! O que é isso? O Cris ainda vem dizer... Quem que tá gastando com fralda? O Gisele tá gastando com fralda. Quem tem filho pequeno em casa vê que é dinheiro mesmo, viu? Gastar com fralda é muito dinheiro. Mas não dá, não. Dá muita fralda. Dá sobra. Gente, o que é isso? Quando é que a nossa política vai mudar, né? Eu não tô falando de política, política e eleição, não. A política é de cada um dos indivíduos. De achar que sempre dá um jeito, de desviar um dinheiro público é que é o bom da vida, né? Quando é que a gente vai mudar, né? Quando é que o ser humano vai achar, vai saber que o bom é viver honestamente, viver corretamente? Como é que desvia tudo isso de dinheiro? Fralda, uma série de contas destinadas a atender a pensão. Como é que faz uma coisa dessa? Absurdo, né? Oito bilhões. Aliás, essa cifra é o que há hoje, né? É o must have da moda. Porque Lava Jato só veio assim. Ninguém falou de mil, não. Mil reais. Era só milhões. Bilhões, bilhões de reais. Tudo isso que a gente tem que ouvir isso e aceitar isso. É por isso que o país, o país que é a sétima, é o sétimo país mais rico do mundo. Vocês já pararam para pensar o que é isso? O Brasil é o sétimo país mais rico do mundo. Acreditem nisso. O tema está lá na discussão lá do G20 entre os 20 países mais ricos do mundo. E como é que a população ainda sofre tanto, a população ainda briga tanto por uma educação para todo mundo, por oportunidade de emprego? A criminalidade está tão aí na nossa cara discutindo, porque essas pessoas que hoje, infelizmente, viram pessoas criminosas, são pessoas que não tiveram, na maioria das vezes, oportunidade de ter uma boa educação, não tiveram pais centrados, pais que tiveram boa educação. Como? Como é que explica um país que é tão rico e tem tanto problema? Assim que se explica. Desviando o dinheiro do povo, né? Dinheiro que era para a saúde, para a educação, dinheiro que era para a infraestrutura, para a gente ter os nossos calçados aí, tudo bonitinho, tudo desviado, infelizmente. E não chega nos gestores e aí os gestores não tem como aplicar. 11 horas, não estou querendo polemizar aqui não, viu? É muito complicado a gente falar sobre isso, nesse momento que a gente está vivendo de política aqui, né? Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou conversando não tem nada a ver com a política municipal, não tem nada a ver com isso. Estou falando de um comportamento, nosso comportamento, comportamento dos nossos políticos brasileiros como um todo. Não são todos os políticos que agem dessa forma, mas infelizmente a grande maioria age. Manda de assunto, cadê a freada, Ricardinho? Ah, eu queria só saber. Olha, Ricardinho, eu não queria dedurar o pessoal não, viu? Queria dedurar não, mas na sexta-feira, o que tinha de gente aí, aproveitando essa tua mesa aí de som. Gesiel botou todos os áudios aqui. A gente estava aqui trabalhando, fazendo aqui o jornal. Gesiel botou todos os áudios aqui no estúdio. Acho que deve ter apagado alguns, depois tu confirma aí. Enquanto tu está aí conferindo os teus áudios, para ver os teus beijezinhos aí, para ver se eles estão todos ok, eu vou te dar uma dica. Vem aqui comigo, vem. E daí que é feriado, tem que malhar hoje também. Dê adeus aí celulite sem até oito semanas com a ajuda do Imekap Celute. Imekap Celute é quando você vê lá que já emagreceu, está malhando e ainda não viu o resultado aí contra esses furinhos. Então dá uma olhada aí no depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imekap Celute. Eu tinha muita celulite e eu não gostava nem de ir à praia por causa disso. E quem tem sabe como é ruim mostrar as pernas quando tem celulite. Então eu resolvi testar algum produto. Fui na farmácia e uma mulher lá me mostrou o Imekap Celute e eu adorei. Estou usando já há umas quatro semanas. Estou super satisfeita com o resultado. Eu passo creme diariamente, tomo as cápsulas. E eu estou achando maravilhoso, super satisfeita. Viu só? Imekap Celute funciona mesmo. Imekap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto de casca de laranja, que é esse aqui, olha. E as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imekap Celute. Comprove você também. Imekap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e FormaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imekap Celute tem a garantia de qualidade de Vipon Farma. Aí a gente é obrigada a sair do Imekap Celute e pensar em comida, né? Ah, como eu queria uma caldeirada de tambaqui. E o ser humano só vive de peixe. Eu vou deixar o papai, só se eu pegar o papai, Ivã. O diretor está aqui no meu ouvido aqui, o bora lá hoje, o bora lá hoje. Amanhã, amanhã. Porque hoje eu vou lá para o papi. O papi está fazendo pirarucu de fiado para mim. E a pessoa vive só a base de peixe, agora, né, Ivão Nascimento? Isso aqui é um lanchado. Isso aqui foi uma das trilhas sonoras que o Ricardinho acabou de achar que foi usada na sexta-feira pelo Gesiel, né? Olha, para, menino. Para com isso, garoto. Olha, cadê o respeito com as pessoas? Acaba com essa história? A pessoa não se dá o respeito, né? Peixe é o que há, é o must have. Eu inventei isso hoje. Eu vou ficar com o programa todo dia falando isso. Olha, gente, piraram o couro de cabelo, piraram o couro aí com molho de camarão. Esse aí é o molho de camarão, Ivanildo. Meu Deus do céu. Essa que eu quero, Ivan. Caldeirada de tambaqui no tucupi com jambu. Jesus! Meu Deus do céu, é essa que eu quero. Tem matrinchã recheada lá no Sidney? Será que tem matrinchã recheada? Adoro uma matrinchã recheada com banana frita e farinha do aringuim, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Eu vivo a base de peixe, eu não como mais carne, não como mais nem frango, não como mais carne vermelha. Só tenho comido peixe. Então, pra mim, peixe é o must. E você que tá hoje no feriado em casa de bubuia, sem fazer nada, eu vou te dizer qual é o point hoje na cidade. O point hoje na cidade é Peixaria do Almirante. Você que é telespectador do programa da comunidade, pode ganhar um super vale-almoço pra duas pessoas e degustar dessas maravilhas que a gente tá mostrando pra você, que é muita foto gostosa. Não é nem foto bonita, é foto gostosa. Lá da Peixaria do Almirante, que fica lá no Santo Antônio. Tem tambaqui com tucupi, tem um monte de prato gostoso, que você já viu aí, fica lá no Santo Antônio, na Avenida Padre Cabaleiro Martins, número 980. Próxima ali a Câmara Municipal de Manaus. A Peixaria funciona de segunda a sexta e hoje tá funcionando, tá aberto. Eu tô batendo aqui pra chamar de santo de todo mundo, até o Nelson que tava entrando ali no aquário dele parou pra ouvir. Tá mancando, mas vai comer peixe mancando mesmo. Então você não perde não, mas quem é telespectador do programa da comunidade, liga 3307-39-51, 3307-39-52. Na hora que eu disser alô, não diz alô, não diz olho, não diz fala, não diz nada disso. Diga só, Peixaria do Almirante. Porque aí você vai ganhar essa gostosura pra poder aproveitar seu feriado no super almoço. E é com acompanhante. Vamos lá amanhã, Ivan. Vamos lá, Ivan, amanhã. Ah, Ivan, mas tu não pode comer um peixinho caldeiradazinho. Ele tá dizendo pra mim que tá de dieta. Tá bom, depois a gente conversa. Peixaria do Almirante, não agora premiado. São 11 horas e 46 minutos. A gente vai pra um rápido intervalo, mas já já a gente tá de volta. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí